Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sou a Adriana de Receitas e Amigas e hoje eu vim trazer uma receita pra vocês, olha só, olha, olha só isso olha só, ó, hummm, tá delicioso, sabe o que é isso? Pavê de café, café, bolachinha no meio, tá afim de saber como é que faz? Então galera, vamos começar a nossa receita, aqui eu tenho uma colher e meia de café, café soluto aí eu misturo, praticamente são três colheres de água bem quente, vamos mexer e vamos reservar agora vamos fazer a nossa gelatina, três colheres de água ambiente e vamos colocar um saquinho de gelatina em color, um só, tá gente? A minha tem mais ou menos, um pacotinho desse, tem mais ou menos uns 8 gramas vamos mexer, misturar bem bem misturadinho e também vou reservar lá do lado do café deixar os dois reservados agora vamos fazer o nosso creme então em uma vasilha eu vou colocar duas xícaras de leite creme, aquele leite batido e vamos começar a bater e aqui tá galera, um pouquinho já batido, você pode ver que já tá bem consistente então vamos agregar agora o açúcar aos poucos, tá? vou agregando e vou batendo tudo aqui pessoal, já está pronta a minha massa eu agora vou agregar aquele café que nós deixamos reservado e vou colocar a minha gelatina eu deixei ela por 10 minutos parada aí depois coloquei por 10 segundos no micro-ondas e agora bora mexer de novo então tá aqui pessoal, já fiz o meu creme então agora nós vamos montar aqui tá a minha forma gente, eu coloquei um plástico filme só pra facilitar na hora de eu desmontar mas vocês não precisam colocar não, tá bom? então eu vou arrumar então agora eu vou colocar a primeira camada do meu creme e vou colocar as bolachas então tá aqui pessoal tá feito o nosso pavê de café agora eu vou tá levando pra geladeira vocês podem tá deixando uma hora no congelador ou de 3 a 4 horas na geladeira, ok? aí depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou um beijo e tchau, tchau então tá aqui pessoal deixei uma hora na geladeira agora bora desmontar agora eu vou tirar o plástico olha só gente o nosso pavêzinho de café então tá aqui pessoal agora eu vou colocar um chocolatinho, né? pra ficar delicioso e aqui está o nosso pavê de café e aí 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 e aí